Recicope, a cooperativa de reciclagem de Rolim de Moura. E vamos conversar com a Lucineide, ela vai dar mais informações como está hoje a Recicope. Lucineide, a gente sabe que vocês enfrentaram aí grandes problemas durante toda essa transição aí da Recicope. E hoje, como está a Recicope aqui no município de Rolim de Moura? A gente conseguiu avançar bastante, em questão de apoio também a gente tem mais apoio. Por isso, conseguimos comprar a nossa prensa com recurso próprio. A gente fez um convênio com o empresário, que fez um convênio com a gente. A gente foi descontando um pouquinho e conseguimos comprar a nossa prensa. E com isso, agregar mais valor no papelão e, consequentemente, nos outros materiais. Hoje a gente está nesse espaço maior do que era lá embaixo, era mais pequeno. Aqui tem energia, mais espaço para trabalhar. A gente paga um aluguel, mas só que assim, não tem nem comparação de quando a gente estava lá embaixo. Aqui é melhor o trajeto. As pessoas vêm aqui trazer material para a gente. Esse caminhão foi uma grande conquista para Rolim de Moura e também para mais três cidades. Um convênio através das Céias, do governo, e ele veio para ajudar bastante. A gente pagava um aluguel de R$ 3,5 mil, a gente pagava um aluguel. Agora a gente deixa de pagar esse aluguel e vai poder investir em outras coisas. Ainda não conseguimos isso, mas a partir do mês que vem eu creio que a gente já comece a melhorar as coisas. Isso já ajudou muito. Esse caminhão veio numa hora abençoada para a gente. Foi um presente de Natal, na verdade. Esse uniforme foi um presente também que a gente ganhou do empresário, a empresa Araúna, que doou esses uniformes para a gente. E isso aqui foi muito bom, porque a gente agora está sendo visto de uma outra forma, né? Mais uniformizada, mais cara de empresa mesmo, mais cara de profissional mesmo. Então, eu agradeço muito. Cada dia mais as pessoas nos apoiam e é muito bom para a gente isso. A gente está aqui, é sempre aqui à disposição para receber material, para buscar esse material. Então, eu acho assim, eu fico triste porque às vezes as pessoas jogam lá no canto. Tem tanta coisa que poderia, por exemplo, estar salvando a natureza, não sujando a cidade. E também poderia estar ajudando a gente, ajudando as famílias, ajudando a gente. E não só trazer aqui, mas ligar, a gente vai lá, a gente busca 98415 9514 ou 8421 0895. Pode ligar que vocês buscam. Sim, pode ligar, a gente vai buscar. Tem o material lá, manda no zap e a gente vai buscar.